O Thanos era chamado de Titã louco e a explicação é óbvia, o maluco queria matar metade da vida no universo pra provocar um equilíbrio, então o cara da Titã louco, ele correu atrás e fez exatamente isso. Olha, não sei vocês, tá? Mas pra mim, bateu uma bad muito forte com o final de Guerra Infinita. Terminar um filme com vitória do vilão, né? Isso não se faz. Porra, Marvel vacilou. Foi te quebrar o coração, ver aquela galera sumindo em escala cósmica, né? Aí quando começa o Ultimato, repete o clima. A família do clima, a Atom desaparece toda. Não fica um, galera. Tá ali o cara sozinho no meio de um piquenique, pô, deu um aperto no coração. É, não é? Aí logo em seguida os Vingadores vão lá pro espaço e descem o cacete no Thanos. Tormanda decisiva ali, né? Vá! Acabou a cabeça do Thanos. Mas e agora? Em Ultimato a gente viu lá os heróis arrumarem um plano muito ousado de viagem no tempo. Legal, deu tudo certo. Mas bora supor que aquele ratinho não tivesse soltado lá o Scott Lang. Vamos supor que o Tony Stark, com toda a inteligência dele, não conseguisse decifrar a viagem no tempo. Ou seja, e se o estalo fosse irreversível? Galera, ia ser um desastre em todos os planetas do universo. Só quem come pedra faz fotossíntese que ia se dar bem nessa, né? Espécies ameaçadas de extinção iam se ferrar de vez, sem seres em quantidade suficiente pra se sustentar. No começo de Ultimato a gente viu parte desse impacto. As pessoas estão traumatizadas, né? Tipo, partes inteiras de cidades estão abandonadas. Onde existe abandono podem surgir doenças. Onde existe desespero podem surgir guerras. Mas seria tudo ruim mesmo, Peter? Ó, sim. O estalo poderia acabar fortalecendo os laços entre as pessoas que sobreviveram. Não dá pra bater o martelo, porque foi um evento sem precedentes na história das civilizações. Não dá pra gente comparar com algo minimamente próximo, não dá. Até mesmo entre os Vingadores as reações foram diferentes. O Steve Rogers fazia terapia, né? Pra lidar com isso. O Tony Stark se dedicou à família. O Thor virou um pudim de cachaça lá, jogando videogame. O Gavin Arqueiro virou a vida louca, matador. Viva Negra tentou manter o mínimo de ordem, né? Cuidando de tudo e tal. Bruce Banner fez espaço com o Hulk. Então, assim, o estalo, de certa forma, foi bom pra algumas pessoas. Mas foi ruim, devastador pra outras. Mas agora, vamos analisar o outro cenário, ok? Os Vingadores voltam no tempo, pegam as joias do infinito e revertem o estalo. Tudo resolvido? Não porque o Thanos do passado voltou com sangue nos olhos. Faltou isso aqui pro Thanos vencer em definitivo. Se não fosse aquela mão boba do Tony Stark, Thanos teria triunfado. Foi aquela chance, né, em 14 milhões que o Doutor Estranho visualizou. Agora, galera, vamos imaginar que o Tony Stark erra. Thanos faz o segundo estalo. O que que aconteceria? Aí, nesse caso, o próprio Thanos explicou esse cenário. O fim de tudo que existe. Acabou tudo. Ele reduziria o universo a átomos e depois iria reconstruir tudo de volta. Diferente. É o que ele falou. É um risco absurdo. Se o Thanos errasse num detalhe da vontade dele, ele mesmo também seria destruído. Para e pensa. Ele sofreu ferimentos severos lá com o primeiro estalo. Imagina desfazendo o universo. O Thanos com certeza iria bater as botas nesse processo, né, nessa tentativa. Nesse caso, o universo passaria a ser vazio. Um imenso vazio. Para todo o sempre. Esse novo universo não teria qualquer lembrança do universo anterior. Se o Thanos quisesse, ele poderia até ser um deus nessa nova realidade. Se ele fizesse tudo direitinho, as coisas estariam melhores e esse novo universo seria grato a ele. É um cenário que eu acho difícil de rolar. Por quê, Peter? Porque o Thanos era louco. Louco. É óbvio que ele não conseguiria criar o universo perfeito. Por quê? Que ele nunca estaria satisfeito. Isso faz parte dele, né? O Thanos não era um santo. Ele era um psicopata. Com rompantes de violência. Um cara que sacrificou a própria filha para conseguir o que ele queria. Então o maluco era maluco. Vocês realmente acham que ele ia ficar satisfeito de primeira? Duvido. Duvidar? Fiz o que eu queria. Agora eu estou satisfeito. E a passar o tempo ele percebeu que não funcionou. A vitória do titã louco teria condenado o universo a dor e sofrimento, a anulação total ou a um ciclo infinito de morte e renascimento.